Cês viram a mulher Redpill? Hoje apareceu a mulher Redpill, a mulher que colocou o cara do Campari num banquinho e falou assim, deixa comigo, Campari, não precisa ser machista, deixa que eu sou pra você. Simplesmente mais uma das garotas que... e garotos, etc, que... que fazem o famoso podcast que não existe. Eu vou pesquisar depois se esse podcast existe, mas é mais uma do TikTok, dos caras que fingem que estão num podcast, né? Ingrid Santiago, que cravou aqui a opinião que homem não deve lavar o prato, tá? A Ingrid Santiago está propagando a sua ideia de que os homens não devem lavar os pratos. Homem não lava a louça e nem limpa a casa. Bora aí. Deixa eu só te falar o porquê. Enquanto as mulheres colocam os homens pra lavar a louça e limpar a casa, ela só aumenta a energia feminina deles e... Sai do fake, moleque! Sai do fake, Bolsonaro! Faz com que o cara diminui a energia masculina. Ela acaba castrando o homem. Aí, tá vendo? Tá vendo? Maldito dia que eu vim morar sozinho e aí agora eu tenho que lavar minha própria louça aí, ó. Tô me autocastrando. Não é nem a... A mulher que me mandou lavar a louça. E eu achando que a Redpill já era ruim. É, mas tem a Redpill fêmea aqui, ó. Você acha o quê? As mulheres lutaram pelo direito de ser Redpill também. Pô, essa mulher é muito escrota, cara. Não dá. Ah, mas isso vai ser machista. Não? Que machista o quê? Não, não. O quê? Machista? Não. Deixa eu só te falar uma coisa. Seja sábia. Deixa ele fazer no dia que ele quiser. Deixa o marido lavar a louça no dia que ele quiser. Tudo bem. Vai aparecer uma larva na sua pia? Vai. A panela vai ter uma crosta de um resto de carne que ficou ali por três meses? Vai. A sua casa vai ter um cheiro muito parecido com o Tietê? Vai. Ah, mas o que importa é ele fazer no dia que ele quiser, né? Eu não tenho ajuda. Enquanto você continuar colocando seu marido pra lavar a louça e limpar a casa, você nunca vai ter um homem de verdade do seu lado. Olha aí. Olha aí. E você precisa potencializar a energia masculina dele, não tirar. Enquanto você coloca louça pra lavar e casa pra limpar, você jamais terá um homem bem sucedido do seu lado com a energia assim naquele homem bem másculo. Olha aí. Enquanto você mandar o homem lavar a louça, você não vai ter um cara másculo do seu lado. O que é um cara másculo? Um cara que cospe no chão, um cara que não sabe lavar a própria cueca. Pra que você precisa disso? Não. Você precisa ser uma boa empregada dele, né? Totalmente necessário isso. A Red Pill te crava. A mulher tem que servir o homem. Eu assisti no vídeo do Careca. Ele explicou que a mulher tem que servir o homem. A gente achou um absurdo e aí descobriu que existe a Red Pill Mulher que crava a mesma opinião. Olha aí. Deixa eu só te falar. Enquanto ele limpa a casa e lava a louça, ele nunca vai prosperar. Já pra pensar no fato, moça, que enquanto você ficar limpando a casa e lavando a louça pra ele, você não vai prosperar também? É só o cara que tem que prosperar? O que é isso? Tá abrindo uma ONG, pô? Tá de caridade? Ah, o cara... Deixa o cara ter tempo pra prosperar na vida dele. Eu cuido da casa aqui. É a sua vida que se foda. Ah, pelo amor de Deus. Aumenta a energia desse cara. Para de colocar ele pra lavar a louça e limpar a casa. Deixa ele fazer no dia que ele quiser e quando ele quiser. Nunca. Seja sábia o suficiente pra fazer edificar o seu lar e dar continuidade aí, ó, desse relacionamento nessa vida. Com harmonia e com bastante dinheiro suficiente que daqui a pouco você vai contratar alguém que vai ter duas, três, quatro minutos na casa toda pra você enquanto... Olha aí, olha aí, olha aí. O planejamento dela é... Deixa o cara trabalhar pra ele ter dinheiro pra contratar uma empregada pra limpar e ela não fazer porra nenhuma. Caralho, cara. Pô, no final, ela é meia gênia até. Porque no final, ela mesmo não vai fazer nada, né? Pô, ela é uma folgada do caralho. Ela quer que o cara trame, ela fala... Não, deixa eu cuidar da louça. Vai trabalhar. Mas você vai ter que contratar quatro empregadas daqui a pouco. Então faz dinheiro rápido aí. Faz dinheiro rápido. Senão, se não, eu te dou o pé e vou casar com o primo rico, né? É, faz o dinheiro rápido aí que você vai ter que contratar quatro empregadas aí pra mim. Se você, ó, só me tem dinheiro desse cara que tá do seu lado. Olha aí. Não, eu quero ver mais dessa mulher. Eu, como sempre, não me sustento. Já fiz isso uma vez, me arrependi dez vezes, já me arrependi às dez. Mas eu não me sustento só com o vídeo viralizado do TikTok. Mano, não, não. Calma aí, pô. Calma aí. Calma aí. Ah, tá! É um vídeo do cara criticando ela. Eu falei assim, meu Deus do céu. O podcast que ela foi chama Esquizofrenia Cast? Ah, mas agora eu entendi. É um vídeo do galãs feios zoando ela. Entendi, entendi, entendi. É, ela não foi no podcast. Não existe mais cortes nesse podcast. Eu vou ver ela no TikTok. Ingrid Santiago. Saiba como ter um ótimo casamento. Os pratos, você ter esse casamento duradouro é criar metas juntos. Gente, depois que se casa, não existe eu e ele, ele e eu, não. É um... Não existe ele, ele, ele e eu. Existe ele, trabalha, eu lavo a louça. Ingrid Santiago. Ó, somos apenas um, somos um elo. Por isso que existe a aliança. Ah, entendi. É exatamente pra isso, pra mostrar que o homem é da mulher e a mulher é do homem, cara. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Sai do fake, Damares? Cria metas juntos, de viagens, de dinheiro na conta. Opa, na minha? Escamassar um pix aí no chat, por favor. Pra vocês comprarem uma casa, comprar um carro, tem que ser pensado tudo juntos. Quando os dois se unem, tudo explora. Ah, isso aqui ela não tá falando tanta besteira assim. Ó, um milagre também, ela... Iiii, opa! Apareceu o marido dela. Apareceu o queridão que não lava a louça aqui, ó. Apareceu no conteúdo dela. O marido dela aqui, ó. Cada um tem o velho da lancha que merece. Ah, pronto. Ah, pronto. Casou com o arcrebiano. Fica mexendo em... Em bitcoin o dia inteiro. Ah, não. Ah, não. Faz story sentando na pica. Que isso, cara? Ah, cara. Que isso? Que isso? O cara tem foto dele mesmo no celular aqui atrás, ó. Que ego é esse, irmão? O cara tá arrumando topete, tá? No vídeo. Meu companheiro de trabalho. Minha mesa do lado da dele. É. A mesa dela é a pia, né? Que ela acabou de falar que ela lava a louça enquanto o marido dela trabalha. Pô, cara. Simplesmente não dá. Agora ela entrou nessa moda, ó. De fazer vários vídeos de podcast, ó. Antes ela fazia vídeo de toalha, ó. Ativando meu modo empresário. Mãe empresária. Proibido o homem lavar a louça, ó. Pô, só esse viralizou. Só esse é bom. Não, opa, tem outra aqui, ó. Muitas crianças têm morrido por causa disso. Criança não tem privacidade. Como assim criança tem privacidade? Hã? Quantas crianças têm morrido hoje assistindo YouTube, assistindo... Quê? As crianças estão morrendo assistindo YouTube? ...tik-tok, fazendo coisas erradas e se matando. Deixa só... Calma aí, moça. Calma aí, pelo amor de Deus. Vou falar uma coisa. Enquanto você tira o olhar dos seus filhos, eles morrem. Calma aí, moça. Para de achar que seu filho tem que ter senha do celular, tem que andar com porta trancada, banheiro trancado. Deixa eu só te falar. Dê a liberdade, mas não dê privacidade. Criança não tem privacidade. Seja uma mãe sábia ou uma mãe... Calma aí, pô. Que isso? Que isso? Que isso? Aparentemente eu entrei no tiktok da minha bisavó. Calma aí, bisa. Calma aí, pô. Calma aí. Vai lá no baile. Vai dançar no bailão terceira idade. O que aconteceu com essa mulher, mano? Porque assim, ó. Seis vídeos atrás, ela tava rebolando na pica do marido dela de 18 anos. Né? Seis vídeos atrás. Mas agora ela virou uma conservadora gigantesca, mano. O que aconteceu? Ela fez um plane... Ela viu o cara do Campari e falou assim, por que eu não posso ser a mulher do Campari? Meteu louco total, mano. Meteu louco. Ela falou assim, o quê? O cara foi cancelado, mas ganhou um dinheiro, certeza. E foi na onda. Não tá nem aí. Caralho, muita coragem, hein, moça. Muita coragem. Sabe o que eu quero ver? Os comentários aqui... O vídeo dela no tiktok do homem não lavar o prato tem 6 milhões de views. Vou ver os comentários. Olha lá, o cara comentou. Eu faço tudo em casa e meu relacionamento é ótimo. Até porque eu tenho uma esposa, não uma empregada. Isso. Lacra, mana. Lacra. Enquanto eu trabalho fora e ajudo a sustentar a casa, vou virando homem? Ah, uma mulher. Tá. Eu lavo louça e uso o avental da minha mulher do ursinho Pua ainda. Ué, Wagner. Que isso, cara. Não precisa tanto também. Não precisa pra tanto. Compre um avental pra você, pô. Pare de gastar a porra do avental da sua mulher. Pô, ninguém tá concordando com ela, cara. Eu achei que as pessoas iam estar concordando, porque no tiktok tem cada pessoa escrota, mas ninguém tá concordando com ela. Graças a Deus, né, inclusive. O tiktok tá tão acostumado a normalizar a loucura, que eu achei que ia ter uma galera concordando com ela. É isso, moça. Quero tanto que a minha esposa veja esse vídeo. Ia parecer uns tiozão assim, né? Se posta no Quai, que o Quai só tem idoso, né? Se posta no Quai, os caras falam assim, isso, tomara que minha esposa caia nesse. Algoritmo, ajuda. Lá só tem véi estranho, dando em cima de mina de 12 anos. Lá é o cúmulo do inferno.